Quando Cabral descobriu no Brasil o caminho das Índias Falou ao peru, vás para a caminha, escrever para o rei Que terra linda assim não há, um tico-ticos no fubá Quem te conhece não esquece, meu Brasil é com S O caçador de esmeraldas achou uma mina de ouro Caramuru deu xabu e casou com a filha do pajé Terra de encanto, amor e sol, não fale inglês nem espanhol Quem te conhece não esquece, meu Brasil é com S E pra quem gosta de boa comida, quer um prato cheio Até Dom Pedro abusou do tempero e não se segurou Ó natureza generosa, está com tudo e não está prosa Quem te conhece não esquece, meu Brasil é com S Na minha terra onde tudo na vida se dá um jeitinho Ainda hoje invasores namoram a tua beleza Que confusão veja você, no mapa mundo está com Z Quem te conhece não esquece, meu Brasil é com S E assim Ainda hoje espense não esquece, minha produção já